Fred e Silveira, a carne já tá na brasa aí ou não, meu irmão? Já tá, meu irmão, já colocamos aqui, né? Tô sendo muito bem recebido aqui pela família do Anselmo e os meus amigos também. E claro, eu tô aqui virando pra um lado e pro outro a carne e o Carlão falou pra mim que eu tô fazendo errado. Carlão, por que que eu tô fazendo errado? Porque carne você sela um lado, o outro e corta. Não pode ficar virando o tempo todo, não? Não, vai emborrachar a carne aí. Ó, Branquinho, tá preparado aqui? Eu tô esperando a nossa equipe aqui, só que tem que ficar aqui. Ô, Xandão, vem cá, Xandão. O Xandão fica de olho que esse não queima aqui, porque nós não conhecemos muito de churrasco, não. Toma, Xandão, fica de olho lá, meu filho, porque esse não queima, não vai cair em cima do cinegrafista, não, meu filho? Cuida aí. Agora, Carlão, a gente já chegou aqui, começaram a chegar os nossos convidados e eu tô com dois convidados muito especiais, que inclusive vão estar amanhã no Balan Geral, que tá aqui o Breno e o Cássio, que estão com a gente aqui. Deixa eu ficar aqui atrás pra ficar melhor aqui, pra bater um papo com vocês. Quanto tempo de carreira já? Dois anos de carreira já, graças a Deus, na estrada, não é não? Aí, agora me conta uma coisa, quem que é o Breno e quem que é o Cássio? Ele é o Breno e eu sou o Cássio. Vem sempre de um lado pro outro? Sempre, sempre. Sempre um da direita e um da esquerda. Quem que é o primeiro a voz e o segundo? Ele é o primeiro e eu sou o segundo. Agora, eu vou contar um segredo pra vocês de casa. Tá vendo esse menino aqui? Esse menino grandão aqui? Rapaz, eu conheço esse... Conta pra eles. Rapaz, desde quando eu tinha sete anos de idade, que eu já conheço, não é não? Foi lá no... Carrefour. Carrefour, né? Lá no Carrefour, minha mãe levou lá pra cantar uma moda. O Fred, não, chega aí, põe um menino pra cantar aí. Desde essa época pra cá, né, vem manter em contato e se conhecer, não é não? Rapaz, a mãe dele é uma cantora de mão cheia. E hoje, eu fico muito orgulhoso, porque o cara tá aqui, ó, cantando também e seguindo a música. Graças a Deus, estamos na estrada aí e Deus tá abrindo as portas pra gente, né? Tá aqui na Record hoje, é um prazer imenso pra gente. Agora, me conta a coisa, vocês eram pra cantar ou pra comer carne? Rapaz, pra cantar e comer carne, porque o bicho pra comer é o tal do cantor. Ó, vamos fazer o seguinte. Uma música de vocês, vai lá, enquanto o Carlão mostra a carne, vai. Eu tô curando a ferida com álcool, metade, metade, cachaça, metade, saudade. Tô curando a ferida de barro, vá nessa cidade, vá ver se eu esqueço esse amor de verdade. Eu tô curando a ferida com álcool, metade, metade, cachaça, metade, saudade. Tô curando a ferida de barro, vá nessa cidade, vá ver se eu esqueço esse amor de verdade. Rapaz, se eu cantasse igual você, eu tava rico, irmão. Cê tá doido, é? Ô, Branquinho, é só um pouquinho do que a gente vai ter essa noite aqui. Os meninos vieram pra cá, vão ficar com a gente. Quando você terminar, você corre pra cá também, a gente vai permanecer. E tem muito mais música. E lembrando, amanhã, os meninos vão estar ao vivo no palco do nosso Balanço Geral Especial. Agora, eu gostei daquela, cinquenta e dois quilos, como é que... Cinquenta e oito quilos. Cinquenta e oito quilos. Canta lá pra nós, vai. Eu gostei dessa, canta. Mais ou menos assim, ó. É de cinquenta e oito quilos, morena, cabelo liso. Um metro e sessenta e pouco, tá tudo de flor no pescoço. E tem um corpo que é cheiroso. Além de ser gostoso e de fazer gostoso. E de fazer gostoso. Agora Henrique e Juliano. Vamos ver Henrique e Juliano. Vai, escolhe aí. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida. Até você voltar. Vamos embora. Vamos, é espetacular. Ô, Branquinho. Ó, deixa eu contar. Ainda eu canto contigo. Escolhe mais outra pra cantar. Essa é pra Goiânia. Pra galera de Goiânia. Vem cá. Branquinho é ligeiro, ó. Xandão. Já tá cortando a carne pra nós aqui. Rapaz, não demora muito não, viu? Ó meu dedo. Ó meu dedo doido. Vamos com mais música. Mais música. Essa aqui é pras morenas de Goiânia. Sapeca mais uma. Dois copos, um beijo, mão na nuca. Eu já caí na cama. E o amor vazou, deixou perfume. Na fronha branca. Eu tô ligando. Meia dois e o meia dois não chama. Ô, saudade da morena de Goiânia. Amanhã. Aí, ó. Os caras cantam muito. Amanhã vão estar ao vivo com a gente. Já cantaram na praia ontem, cantaram hoje. Vão estar com a gente amanhã, Branquinho. A gente tá aqui. Anselmo, vem cá, Anselmo. Agradeceu o Anselmo aqui que abriu as portas da casa dele pra gente. Obrigado, viu, Anselmo. Você tá sendo um grande suporte pra gente aqui. Firme. Precisando tá as ordens. A casa tá de porta aberta pra todo mundo e pra vocês também. Tamo junto aí, todo mundo. Um abração. Anselmo, convida só o povo da Record, porque você conhece todo mundo, porque senão vai encher de gente aqui na porta. Não, mas pode vir também. Dá um jeito aqui. Carne aqui, tenha vontade. Pode vir pra cá, desce pra cá. Vem, Branquinho. Vem, Branquinho. Que a gente tá te esperando. Vamos encerrar daqui cantando outra moda pro Branquinho pra entregar pra ele. Branquinho é com você.